Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trabalhar, mas não vim. Por quê? Porque hoje era meu Yasumi e eu não olhei a mensagem o mero direito. Olha só que cabeça. Agora eu tô esperando o meu sou gay, meu marido vim buscar. Tá muito frio e os carros passando. Aqui é uma avenida e eu esperando o meu marido. Meu marido acabou de chegar. Ai, que bom. Deixa eu arrumar aqui. E atrás do meu marido, que ele não me viu. Conta, veio passear, veio buscar a mamãe. Olha, parece que eu tô tão branca, mas eu tô morrendo de frio. Tô tremendo de frio. E a Vivi toda quentinha. Ai, meu Deus do céu, a vontade de morrer dessa nenê. Eu morro, vai ser, eu morro. Ai, gente, que frio. E a Vivi aqui, ó, comigo. Ai, meu Deus do céu, tadinha da minha bebê. Tá quentinha. Ai, minha mão tá gelada, tá muito gelada. Depois eu mostro alguma coisa pra vocês. Gente, já cheguei em casa, coloquei meu microfone aqui. Eu vou agora... Tô morrendo de fome. Comi metade de uma bolacha que eu falei num vídeo que eu não gostei, mas eu comi. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o arroz. E vou fazer uma tapioca pra mim comer. Aqui, ó. A misturinha da crepioca. Crepioca não, tapioca. A pessoa tá com o psicológico abalado, porque era pra madrugada inteira ficar acordada, né? Oi. Pôr minha filha ali pra dormir, ó, aqui. Ó, aqui ficou úmido, né? E aqui, ó. Um presunto pra comer junto. Então vamos lá fazer. Minha tapioquinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver, coloquei em queijo. E ó, vamos lá, né? Hum! Muito bom. Mas tá olhando ali... Dando risada a minha cara. Acho que ele tá querendo minha tapioca. Fazer o meu arroz, né? Pro meu marido levar o bentô. Então vou fazer aqui. O arroz aqui. Rapidinho. Eu tenho que lavar a panela ainda, você acha? Vou lavar aqui e já volto. Eu vou te pegar? Eu vou te pegar! Ops! Caiu! Pego! Hoje eu te pego! Pego! Fala! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, minhas coisas aqui aparecendo aqui atrás. Eu vou lavar a louça. Porque daqui a pouco eu vou tomar banho. Ixi! Deu uma bagunçada aqui na câmera, né? E vou tomar banho. E... Eu vou lavar a louça. E... Vou bater no papo com vocês. Pode ser? Não, né, gente? Não. Então dá rapidinho, tá bom? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô sumida, né? Eu sei que tô sumida. Só que eu fiquei doente, então... Saúde em primeiro lugar, né? Agora é a noite. 15 para as 9. Horário já de eu ir tomar banho. Porque... Temos que trabalhar, né? Eu fiz uma comidinha básica. Eu vou mostrar pra vocês. E depois que você come, bate aquela tristeza. Mas a tristeza mesmo é de saber que vai trabalhar, né? Então... Eu vou mostrar pra vocês o que eu cozinhei hoje. Fiz uma carne. Aquele bife que eu ensinei pra vocês. De panela de pressão. Mas eu coloquei linguiça, tá? Linguiça de frango junto. Ficou uma delícia. Aqui um feijãozinho preto, tá? Com coentro, temperei e tal. Aqui, ó. Mais uma verdurinha vagem com carne moída e... Milho. A Vivi comendo o seu papai, né, filha? Sim, não. Comendo o papazinho. O pratinho de borboleta novo, né, filha? Olha o prato de borboleta. Que lindo, gente. Você vai mostrar a mochila da borboleta? A mochila da borboleta. Que linda, ó, gente. Olha que linda. Eu também. Essa mochila. Eu também. Eu vou mostrar você também. Porque você tomou banho. Fala, tomei banho. Olha esse. É o quê? O tripé da mamãe, né? Pode o quê? Ai, meu Deus do céu. Ai, que coisa linda. Que coisa linda da mamãe. A mãe parou. Parou? O quê que parou? Minha televisão. Minha televisão? Olha, tem pranos. Agora... Aí... E... É... Minha televisão. Minha televisão. Minha televisão. Fazer o quê? Minha televisão. Fazer o quê? Minha televisão. Só vez de fazer o quê? Aperta o botão vermelho. O quê que é isso? O quê que é isso? O cavalo? O cavalo? É o cavalo? É? É o cavalinho? Ai, tá. Põe aí. Ah, tá me enforcando. Ai, ai. Eu tenho um cavalo. É, cavalo o quê? Então... Quem é o cavalo? Da Vivi? É a mamãe. É a mamãe? Eu não sou o seu cavalo, não. Ai, ai. Ai, ai. Tá me enforcando. Oi. Oh, oh. A televisão parou. Deixa a mamãe arrumar. Já amarrei meu cabelo. Como não tivesse amarrado, né, gente? Vou tomar meu banho. Aí o meu tá tossindo também. Deu febre nela semana passada. Ah, mas estamos quase bem, né? Já volto, já. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vem criança se superando é o máximo, né? E eu, ó, o máximo. Eu com essa cara também. Hoje a gente tá no parque aqui, partinho de casa. E aí vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Corre, corre, corre. Vai, vai. Vai, você consegue, Vi. Vai devagarinho, vai. Vai, filha, vai. Vai, sim, vai devagarinho. Difícil. Não é difícil não, filha. Conseguiu, parabéns. Aê, Vi, dá tchau pra mamãe aqui. Levanta os pés, amor. Ah, vai pegar eu, vai pegar eu. Não, 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 não. Corre, mamãe. Corre. Vai me pegar, vai me pegar. Ó, Vi. Me pego, mãe. Me pego, mãe. Me pego. Me pego. E aí, eu me pego, mãe.